Esperava Esperava-te daquilo que você lhe fez Esperava-te daquilo que você lhe fez Mentiroso, brigarista, isso é que és Mentiroso, brigarista, isso é que és Depois vim chorar, vim chorar, vim chorar Vão-te bater Depois você diz que o man é mau Vão-te bater Depois você diz que o man é mau Você é um batido, bandido perigoso Você é um batido, bandido perigoso Depois vim chorar, vim chorar, vim chorar Vão-te bater Depois você diz que o man é mau Vão-te bater Depois você diz que o man é mau Depois você diz que o man é mau Depois você diz que o man é mau Vão-te bater Que esperava-te daquilo que você lhe fez Esperava-te daquilo que você lhe fez Mentiroso, brigarista, isso é que és Mentiroso, brigarista, isso é que és Você é um batido, bandido perigoso 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 E aí